Salve amigos e amigas, eu sou o professor Márcio Costa do blog DicasDeEducaçãoFísica.info e aqui do canal DicasDeEducaçãoFísica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ataque no sistema 5-1 do voleibol, mais especificamente dos ataques de ponta, do ponteiro e do oposto de voleibol. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de começar bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal DicasDeEducaçãoFísica, basta clicar em aplaudir ou em seja membro. E esse vídeo de hoje é inspirado na pergunta do Augusto Brito, que perguntou assim para a gente na sessão de comentários aqui do canal. E por que o ponteiro que está na posição 2 vai para a posição 5 atacar na posição 4, se já tem o ponteiro na posição 5 para executar essa função? Ele está perguntando por que o ponteiro que está aqui na posição 2 na rotação veio aqui para a posição 5 para atacar aqui na posição 4. Por que eu fiz isso? Porque eu dei esse exemplo dessa rotação fazendo essa movimentação, se já tem esse ponteiro aqui que está aqui na posição 5, se ele já está aqui na posição 5, porque eu não usei ele aqui na posição 5 para atacar na posição 4, porque eu puxei esse ponteiro que está na posição 2. Aí ele continua, ele não poderia ir da posição 2 para a posição 6 e atacar dali? Ele está falando, ele não poderia ir da posição 2 para 6 e atacar aqui no fundo de quadra, deixando o ponteiro que já estava na 5 atacar na 4? Essa é a questão colocada pelo Augusto Brito e eu vou tentar explicar por que eu fiz essa movimentação aqui. Primeiramente eu vou falar aqui dos atacantes de ponta no voleibol, que são o ponteiro e o oposto. O ponteiro é um especialista em ataque de ponta aqui do lado esquerdo, na entrada de rede. E o oposto é um atacante especialista em ataque de ponta aqui, do lado direito, posição 2, na saída de rede da rotação. Então, no mundo ideal, eu teria sempre o oposto atacando aqui, na posição 2, na rede, e o ponteiro atacando aqui na posição 4, na rede. Só que na rotação isso não é possível, eles têm que rodar, eles têm que vir para o fundo de quadra também. Mas é possível sempre ter pelo menos um desses jogadores atacando na sua posição especialista na rede. E foi isso que eu fiz aqui nessa rotação. O que eu fiz e que eu já vi, por exemplo, a seleção brasileira, campeão olímpica de 2016, faz essa rotação. Ela puxa o ponteiro na 2 para 5 para atacar na 4, na posição 4 na rede. Mas isso não é uma regra, você pode ter outras variações dependendo da sua equipe, da estratégia da sua equipe. Por exemplo, se o meu ponteiro que está na 5 atacar melhor aqui na 4, do mesmo do fundo de quadra, do que o meu ponteiro que está na 2, eu não vou puxar o meu ponteiro para cá. Eu vou puxar ele ou aqui para 6, como você sugeriu, Augusto, ou vou deixar ele aqui atacando mesmo na posição 2, né? Eu vou deixar o ponteiro que está na 5 atacar aqui na posição 4, né? E o oposto que está aqui na posição 1, que vai, nessa rotação que eu fiz, atacar aqui na 2, né? Ele poderia atacar pelo fundo também, né? Se eu usar esse ponteiro para atacar aqui na 2 mesmo, o oposto poderia atacar pelo fundo. Sem problema, isso pode variar. Mas o ideal é você ter pelo menos um dos seus especialistas atacando na sua bola principal, na bola que ele é especialista. Por isso, eu puxei aqui o ponteiro da posição 2 para receber o saque aqui na posição 5 e poder atacar aqui na rede, né? Enfiado na rede na posição 4. O ponteiro que está na 5 vai atacar pelo fundo, né? Aqui, pelo fundo, na bola de segundo tempo. E o oposto vai atacar aqui na dele, na posição 2, mesmo atacando do fundo de quadra. Então, é essa a razão de ter feito essa movimentação brusca aqui, de puxar o ponteiro da 2 até a 5 para ele atacar aqui na posição 4. Mas, como eu falei, isso não é uma regra. Vai depender das características do jogador da sua equipe e da estratégia que você vai utilizar. Ok, Augusto? Ok, amigos e amigas? Então, é isso. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte. E também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em Aplaudir ou em Seja Membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. E também assista outros vídeos.